Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar, um canal exclusivamente dedicado à discussão de temas militares atuais. Neste vídeo falaremos sobre as recentes declarações do general Edson Leal Pujol, o comandante do exército brasileiro, que falou sobre as condições do nosso exército e de um fato que é óbvio para os militares, mas que costuma ser ignorado pelos civis, o de que as forças armadas não são instituições de governo. E se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já e acione o sino das notificações para não perder nenhuma novidade. A soldagem e o corte industrial são muito importantes nos exércitos de todo o mundo. A WeldVision é uma empresa especializada em soldagem e corte, trabalhando também com o exército brasileiro, priorizando sempre a alta tecnologia, trazendo alta resistência, menor desperdício e mais segurança para os operadores. Acesse o site na descrição e conheça o melhor dessa tecnologia. Normalmente, quando uma pessoa se sente ameaçada, essa pessoa se prepara para o combate, procurando algo que possa usar como arma e uma posição mais vantajosa para lutar. E o mesmo acontece também com os países. Nações localizadas em áreas normalmente complicadas, como é o caso de Israel, sabem que de um momento para o outro, serão obrigadas a combater algum adversário, e por isso, procuram se armar e se preparar para a luta. No caso do Brasil, localizado na América do Sul, o último grande conflito regional no qual se envolveu diretamente, foi a Guerra do Paraguai que terminou em 1870, o que significa que há 150 anos, o nosso país não enfrenta uma clara e inequívoca ameaça estrangeira à sua soberania. Esse longo período de paz e estabilidade geopolítica regional acaba inevitavelmente amolecendo um país, criando na sociedade uma sensação de paz eterna e uma percepção, obviamente enganosa, de que nunca mais enfrentaremos uma ameaça regional à nossa soberania. Isso acaba levando a sociedade e consequentemente o governo a minimizar o papel das forças armadas, com alguns setores colocando mesmo em causa o papel que as forças armadas exercem. De modo muito resumido, o papel das nossas forças armadas é garantir a defesa e a soberania do Brasil, tanto contra ameaças externas como internas. Mas como há 150 anos o nosso país não enfrenta uma ameaça externa, o investimento direcionado para as forças armadas e consequentemente a sua força e poder de reação, acabaram se reduzindo muito ao longo das últimas décadas. Não se deixa enganar por sites como Global Firepower. Esse site diz que o Brasil com menos de 50 caças, alguns com mais de 40 anos, com menos de uma dezena de navios de escolta, alguns deles também com cerca de 4 décadas de uso, operando cerca de 450 blindados construídos entre os anos 70 e 90 e sem nenhuma defesa antiaérea de médio e longo alcance, está na décima posição no ranking das maiores potências militares do mundo, à frente de países como Israel, listado na décima oitava posição. Um país com centenas de caças modernos, com quase 2 mil veículos blindados, a maioria de última geração, e operando as defesas antiaéreas mais modernas do mundo. Por isso, não se deixem enganar, as forças armadas brasileiras estão mal equipadas em muitas áreas e precisam urgentemente de novos investimentos. Algo que foi destacado recentemente pelo general Edson Leal Pujol, o comandante do exército brasileiro, que disse que o nosso exército é um dos menores do mundo, com uma força incompatível com a nossa dimensão territorial e com as riquezas presentes no nosso território, referindo mesmo o fato de termos menos caças do que nações menores do que muitos estados brasileiros. Disse também que se houver uma emergência, não adianta colocar 100 bilhões de euros nas forças armadas, já que o investimento militar exige tempo, normalmente longos anos, até ser adequadamente assimilado em termos doutrinários. O comandante do exército também disse que as forças armadas não são uma instituição de governo, um fato óbvio, já que os militares juram defender a pátria e não o governo, apesar do presidente da república exercer o papel de comandante supremo. O Brasil, dada a sua dimensão e poder econômico, deveria ser, de longe, a nação militarmente mais poderosa da América Latina. No entanto, o Chile tem hoje uma força aérea melhor equipada do que a nossa, e aqui, mesmo ao lado, no norte, a Venezuela tem defesas antiaéreas de longo alcance que o nosso país nem em sonhos tem algo parecido. Há 150 anos que não enfrentamos uma ameaça real à nossa soberania. Mas isso pode mudar de uma hora para outra, basta vermos os acordos que a Venezuela está firmando com a China e o Irã para a compra de mísseis de longo alcance, de radares e de defesas antiaéreas ainda mais avançadas. E da ameaça de embargo econômico e comercial feita pelo Biden e do desejo expressado pelo presidente francês Emmanuel Macron, de retirar a soberania brasileira sobre faixas da Amazônia para internacionalizá-la. Se alguma dessas ameaças se materializar no espaço de 3, 4 ou 5 anos, e se o ritmo dos investimentos e das inovações não aumentar, o nosso país não terá grandes capacidades de defesa. As forças armadas brasileiras precisam, com urgência, investir em setores como defesas antiaéreas modernas e de longo alcance. No emprego de drones de observação e de ataque, com o conflito de Nagorno-Karabakh mostrando que o futuro do combate é esse, e precisa aumentar o ritmo e o número de novos caças F-39, já que apenas 36 aeronaves desse primeiro lote são claramente insuficientes. E não pode deixar de investir pesado na marinha, já que apenas as quatro fragatas que ainda nem começaram a ser construídas, e os quatro novos submarinos que estão saindo agora dos estaleiros, são também insuficientes para garantir a nossa segurança. O comandante do nosso exército disse uma grande verdade, o Brasil precisa e merece ter forças armadas à altura das nossas riquezas. E não esqueça de conferir as incríveis novidades da loja. Além de adquirir aquele presente super bacana, ainda estará apoiando diretamente o projeto de hoje no mundo militar. O link da loja está aqui na descrição. E aí